Migueiro Coelho, Estado de São Paulo Anobrei, coca bem Vem com ela, vem ela Um abraço aos amigos do Arras, apoia ela Vem ela em décimo lugar Já tem uma partida Vai a Lívia Com a torcida do Eduardo da Gana Topa Lívia Vai trabalhando bonito Espetacular Vai do terceiro tabu Topa Lívia, topa Lívia A paut americana Concluída Chega de tempo penalizada 22.412 Grande abraço a todos os amigos Das provas funcionais cronometradas Todos que nos prestigiam Grande abraço aos amigos Arras, fazenda pilar Arras, fazenda baratã